Obrigada. Giovanni, o que é isso que o neném tá comendo? O que é isso? Você sabe? É. Sorvete de? Copo azul. E esse roxo aqui dentro, é o que? É, açaí. Ah, o neném gosta? E aqui nesse copo? O que tem aqui nesse copo? Fala aí pra gente. O que tem aqui nesse copo? Jujuba, o que mais? Chocolate. E o que mais? Cereja? Cereja. Aí, não acredito. Será que a vovó vai brigar com a gente, com o menestão de doce? E a mamãe também? Foi não. Será que não? Foi não. O neném gosta de sorvete de açaí? Aqui. Nossa, e o que mais que tem aqui na sorveteria do Berta Ville? Do Berta Ville? É. Tem pula-pula? Tem. O neném gosta? Ah, então tá bom. Que delícia, hein, cara? Doce. Hum, que delícia, hein? Então tá bom. Vamos comer? Vamos. Então depois a gente continua esse vídeo, né, cara? Beleza. Então eu falei pro pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Até. Você viu o barulho? Falei até o próximo vídeo, pessoal. Tem barulho. Aí, ó. O neném tá comendo tudo. Você viu? Então tá bom. Oi, neném. Tá uma delícia, tá? Então tá bom. E a mamãe? Ah, a mamãe não veio hoje com a gente. Você viu? A mamãe não, porque eu vou lá. Eu não quero ir. Será? Ela vem na próxima vez, tá bom? Tá bom. Então tá, fala tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau!